Aí, depois a gente fala, ninguém acredita, o carro andando sem roda. Três rodas só? Três rodas. Aí a gente vai contar, né? Ninguém acredita. Olha lá, todo mundo está acreditando. Será que é o cara daquela carretinha lá? Sei não, vai pra pasta também. Esse lá vai lá pra Paraíba. Nossa, as trama. Olha isso aí. É, sem base aí. Aí, depois a gente fala, ninguém acredita, o carro andando sem roda. Três rodas só? Três rodas. Aí, a gente vai contar, né? Ninguém acredita. Olha lá, todo mundo está acreditando. Será que é o cara daquela carretinha lá? Sei não, vai pra pasta também. Esse lá vai lá pra Paraíba. Vamos lá, os astrãs ali. Olha isso aí. É, sem base aí. A-haha, a-haha. Wow.